O decreto que modificou a estrutura do Ministério da Saúde transformou o Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis no Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis Para a deputada Erika Cocay, esta não é apenas uma mudança de nome, é uma tentativa de tornar a doença invisível Isso está sendo desmontado de forma muito célere e com a profunda desfacetez por parte do próprio governo É como se você tivesse apartado a sociedade civil O representante da Unaids do Brasil disse que o país já foi referência mundial no enfrentamento da Aids Para ele, esse deve ser um tema suprapartidário Esses avanços foram realizados em governos diferentes, de partidos diferentes, em contextos políticos completamente diversos Isso demonstra que a resposta à Aids no Brasil é uma política de Estado Tem uma base sólida, ela não é uma política de governo Além do cancelamento de aposentadorias de pessoas com HIV Aids que vem ocorrendo desde o governo Temer O representante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV Aids se preocupa com a possível interrupção no fornecimento de medicamentos contra a doença A partir da mudança efetivada no Ministério da Saúde Ela diz respeito a uma incerteza de ter o medicamento disponível para tomada Porque esse é um medicamento que garante a continuidade das nossas vidas e da indetectabilidade do vírus no nosso sangue Já o representante do Ministério da Saúde negou que a orientação do governo seja de tornar invisível o enfrentamento do HIV Aids Para 2018 nós tínhamos um orçamento de 1,7 bilhões de reais E já para o ano de 2019 a gente tem um orçamento de 2,2 bilhões de reais Mostrando que a gente não teve desmonte, pelo contrário, a gente aumentou o orçamento do programa de Aids no Brasil Eu acho muito pelo contrário, eu acho que assim, a gente tem que ouvir o movimento social Mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista epidemiológico, essa discussão não procede Eu estou trabalhando com doenças que tem estigma, como a ranceníase Eu estou trabalhando com doenças ligadas à pobreza e a populações vulneráveis Tuberculose, ranceníase, sífilis, hepatite, CHV Então na medida que a gente trabalha em conjunto, a gente pode melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas Não só a que tem AIDS, mas as que tem tuberculose, mas as que tem hepatite, as que tem sífilis Para essa artesã soropositiva, os jovens não estão se dando conta da gravidade da epidemia de AIDS que toma conta do Brasil Não, não está E principalmente os jovens que estão aí se relacionando dia a dia um com o outro E não estão sabendo que muitos estão infectados A juventude entre 14 a 25 anos está uma epidemia muito grande E a gente pede aos nossos governantes que tenham um zelo com isso Porque eu estou notando que está se fazendo vista grossa Dizendo, ah, não precisa, não é assim Dizendo, ah, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não tá